Olá, boa noite. Conab projeta redução de 7% na safra agrícola do Estado. No panorama de hoje, vamos fazer uma análise da estimativa de produção para as principais lavouras gaúchas neste verão. Veja também, no Alto Uruguai, agricultores comemoram a boa safra da uva. Palácio Piratini anuncia novas medidas para fortalecer segurança pública no Rio Grande do Sul. E ainda, a mobilização para tentar salvar o Hospital Beneficência Portuguesa em Porto Alegre. Foram sancionados hoje no Palácio Piratini 18 projetos para fortalecer as ações de segurança pública no Estado. As medidas incluem o incentivo à colaboração da sociedade com as polícias, o reaproveitamento de servidores e a regulamentação das normas de segurança internas dos bancos. Na cerimônia, o secretário César Schirmer criticou o fechamento de agências bancárias no interior do Rio Grande do Sul. Os projetos sancionados estabelecem isenção de ICMS para compra de veículos e equipamentos que forem doados à Brigada Militar e à Polícia Civil. Criam um fundo comunitário pró-segurança e a possibilidade de servidores aposentados serem chamados para as atividades meio no setor, entre outras providências. No caso da Guarda Externa dos Presídios, por exemplo, o governo espera contar com 400 funcionários hoje inativos, liberando brigadianos para o policiamento ostensivo nas áreas com maior criminalidade. Durante a cerimônia de sanção das propostas, o secretário César Schirmer manifestou indignação pelo fato dos bancos quererem fechar agências no interior devido ao número de roubos. mencionando os altos lucros do setor financeiro e a cobrança para que as instituições cuidem da segurança interna das unidades, elogiou uma empresa que adotou medidas nesse sentido e apresentou dados com o objetivo de contestar a intenção dos bancos. O Rio Grande do Sul é, no ranking dos estados brasileiros, o vigésimo estado em atentados aos bancos. O vigésimo na proporção do número de agências. Em arrombamento somos o décimo primeiro. Será que os bancos estão fechando agências em pequenos municípios de outros estados onde realmente tem mais assalto a bancos e arrombamento de bancos que no Rio Grande do Sul ou estão fazendo aqui porque o governo do estado e a Assembleia Legislativa teve a coragem de exigir dos bancos a responsabilidade pela sua própria segurança? Em nota, a Federação dos Bancos afirma que triplicou os investimentos em segurança nos últimos 10 anos e também aprimorou as operações por canais digitais que diminuem a necessidade de dinheiro nas agências. A FEBRABAN também ressalta que mantém 68 mil vigilantes profissionais nos bancos brasileiros e vem atuando em parceria com governos, polícias e a justiça no combate ao crime. A entidade afirma ainda que as ações de segurança necessárias para combater a violência dos assaltos está fora do alcance das instituições privadas. E o estado deve repassar 30 leitos psiquiátricos do SUS ao Hospital Beneficência Portuguesa em Porto Alegre. A instituição vive há anos o drama da falta de recursos e tem uma dívida estimada entre 65 e 100 milhões de reais. A articulação para salvar o hospital já chegou à Brasília. Seu Arlindo não sabia que os atendimentos estavam suspensos no Beneficência Portuguesa. A cirurgia de hérnia de disco, que estava marcada para hoje, vai precisar ser reagendada. Desde julho já foi repassada. Ela foi repassada a segunda vez, agora chego aqui e não atende mais pelo SUS. Essa é a situação do Beneficência Portuguesa. Dos 187 leitos, só quatro estão ocupados. Não há como receber pacientes, porque a cozinha do hospital foi fechada devido às péssimas condições. Em novembro, a Prefeitura acabou com o contrato de 1 milhão e 400 mil reais por mês para atendimento do SUS. Mas a direção do hospital pediu que a suspensão seja apenas temporária. A ideia é normalizar a situação perante a Secretaria Municipal em deferido o nosso requerimento, que acreditamos, e depois começar a dimensionar. Vamos atender tanto, mais tanto e vamos seguindo o nosso caminho. O que fez a rescisão do contrato oferecer foi essa ausência de prestação de serviços contra o repasse que havia. Evidentemente, a Secretaria da Saúde se interessa por ter o hospital contratualizado. Mas é necessário, pela lei que rege a contratualização do serviço público, em especial no SUS, é necessário que essas etapas voltem a ser cumpridas. Outro problema grave. Os salários dos cerca de 170 funcionários que ainda restam estão seis meses atrasados. Alguns receberam vales de 500 reais em dezembro. Agora estão cuidando do hospital. Está na hora da gente enxergar os funcionários. Que eles consigam ter pelo menos um salário a partir de agora. Depois a gente vê o que ficou para trás. Só não tem condições de eles continuarem trabalhando sem receber. Várias soluções estão sendo pensadas para salvar a beneficência portuguesa. Mas para isso, é preciso conhecer primeiro o tamanho da dívida do hospital. A estimativa é de que sejam 65 milhões de reais em contas atrasadas. A auditoria só deve ficar pronta em 90 dias. Alguns hospitais da rede privada foram contatados para que assumissem a gestão do Beneficência. Mas nenhum demonstrou interesse. Uma solução seria a Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre aproveitar os leitos do SUS para as aulas práticas de medicina. Mas o caminho é longo. Seria muito irresponsável da nossa parte simplesmente chegar ali e começar a atender sem qualquer definição em relação à questão orçamentária, financeira, de gestão mesmo. E nós somos vinculados ao Ministério de Educação e respondemos a toda uma legislação. O Sindicato Médico lançou uma campanha para arrecadar doações que ajudem a salvar o Beneficência. No prédio ao lado, o Museu da História da Medicina conta partes importantes do passado do hospital, que teve a pedra fundamental lançada em 1867. Resta torcer para que não vire todo ele um grande museu. A Secretaria do Tesouro Nacional manteve o rebaixamento para nível C da nota de risco de Porto Alegre. Com isso, a Prefeitura da capital continua impedida de contratar empréstimos fora do Brasil. Uma nova reunião deve acontecer no fim do ano para avaliar as medidas de ajuste fiscal do Executivo e a possibilidade de retornar à categoria B. Confira outras notícias desta quinta-feira. A produção industrial do Rio Grande do Sul cresceu 1,4% em novembro do ano passado, na comparação com outubro. Foi o quarto melhor desempenho entre os estados brasileiros, conforme levantamento divulgado hoje pelo IBGE. Já no acumulado do ano, o resultado da indústria gaúcha está entre os mais fracos do país, com alta de apenas 0,5%. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil para suspender o aumento de 30% nas tarifas da CE. A OAB alega falta de transparência nos critérios utilizados para o cálculo do reajuste. Mas a desembargadora, que julgou a ação, afirma que a suspensão do aumento pode quebrar o equilíbrio financeiro da concessionária e comprometer o fornecimento de energia, prejudicando assim os próprios consumidores. O transporte de uma carga especial prejudicou o trânsito na BR-290 nesta quinta-feira. Este veículo conduziu três tanques de fibra, com quase 7 metros de largura, no trecho entre Eldorado do Sul e Rio Grande. O deslocamento aconteceu a uma velocidade de 40 km por hora, o que dificultou o fluxo pela rodovia. Ainda hoje, agricultores do Alto Uruguai comemoram o crescimento na produção de uva. E depois do intervalo, as projeções para a safra de verão do Rio Grande do Sul. É logo mais! A falta de chuva para irrigar as lavouras tem preocupado os agricultores gaúchos. Um levantamento da Imater já aponta a quebra de 15% a 20% na safra de milho. O tempo dos últimos dias tem preocupado alguns produtores rurais, principalmente os que plantaram milho. É que lá em dezembro, a maioria das plantações de milho estava na fase da formação da espiga e do enchimento do grão. Só que para ter bom resultado, o milho precisa de 6 a 7 milímetros de chuva por dia. Houve algum problema, a questão de 15, 20 dias atrás, pela falta de umidade e apresenta algumas quebras. Estamos calculando em torno de 15 a 20% de redução na produtividade, em virtude de que falta umidade, ponto mais crítico do milho. Já a cultura da soja está em desenvolvimento vegetativo. E até o momento, o clima vem contribuindo para o crescimento da planta. Algumas lavouras já ingressaram na floração. Até o momento, a situação é muito boa das lavouras. O clima tem atendido a necessidade, principalmente, de chuvas para a soja, que nesse momento, ela requer uma quantidade de água de 3 a 4 milímetros por dia. E as chuvas que ocorreram ultimamente têm atendido a essa necessidade. Então, a lavoura, por enquanto, está em uma fase normal. O Henrique plantou 690 hectares de soja. Agora, a expectativa é de colher 70 sacos por hectare. A lavoura, apesar do déficit hídrico que ocorreu em dezembro, a gente acredita que a soja, se o regime de chuvas continuar se mantendo bom, a partir de janeiro e fevereiro, possa vir a ser uma safra boa novamente. Sendo assim, o clima ideal para se ter uma boa safra é com chuvas de 40 milímetros semanais. O ano passado, nós tivemos essa situação climática muito boa, tanto é que nós tivemos uma das maiores safras da história gaúcha. Esse ano, nós estamos tendo dificuldade. As chuvas, quando ocorrem, são de baixa intensidade e, às vezes, em alta intensidade, em um período muito curto. Então, isso aí, para a planta, não é a melhor situação climática. Mas vamos aguardar daqui para frente e que normalize. Nós tenhamos a chuva em média de 40 a 50 milímetros semanais, que seria o ideal, tanto para o milho quanto para a soja. E a Conab divulgou hoje a projeção de colheita para esta safra de grãos. Aqui no Rio Grande do Sul, a previsão é de que a produção caia 7,1% em relação ao ano passado. Sobre esses dados, a gente conversa agora com o gerente de desenvolvimento e suporte estratégico da Conab Gaúcha, Alexandre Rocha Pinto. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite. A que a gente pode atribuir essa projeção de queda na safra esse ano? É, a redução, ela ocorre principalmente em razão da safra anterior, que foi uma safra excelente, tanto em milho como em trigo, em todos os produtos. Então, elevou bastante a produção gaúcha. Então, hoje nós estamos trabalhando com uma perspectiva, com uma estimativa, dentro da normalidade, obviamente ela vai ficar abaixo da, em função dessa excelente produtividade do ano anterior. Em termos de área plantada e produtividade, a gente continua bem esse ano, manteve uma estabilidade em relação ao ano passado? É, no geral... Previsão ainda, né? É, nós estamos em pleno desenvolvimento vegetativo. Inicialmente, havia uma certa preocupação em função de... em razão dos prognósticos de laninha e clima e teve alguns percalços, mas, no geral, a safra está se encaminhando bem. Pois é, laninha normalmente significa mais períodos de estiagem, né, para os agricultores. Esse ano, até o fim da safra, a previsão é de que o tempo colabore? É, laninha até não especificamente falta de chuva, como irregularidade. Então, como estavam falando ali o pessoal de Passo Fundo, naquela região, teve localidades lá que sofreu mais e também nós temos informantes na região das missões que nos repassaram que está, assim, a situação está ocorrendo de um modo excelente, né, para essas culturas de verão. E como é que estão os preços da soja e do milho esse ano? É, a soja está na faixa de R$ 60,62 a saca, ainda é uma... está dentro da normalidade, tem aquela flutuação com uma commodity, né, que é influenciada pelo mercado internacional, Bolsa de Chicago. Mas é um preço mais baixo do que a gente teve em 2017? Ela está acompanhando, ela já teve bem mais alta, agora estabilizou, já faz um bom tempo que está nesse patamar. Certo. E o milho? Tem alguma queda pequena, né? O milho, ele deu uma reagida, hoje está por volta de R$ 26,00 a saca, mas com já essa perspectiva de uma produção, de uma boa produção, já começou a aparecer algum, a gerar algum efeito negativo nisso aí de redução de preço. Aquela quantidade de oferta. É. Tá certo. A gente faz só uma pausa agora na entrevista para falar do arroz. Sabe aquela tradicional porção do cereal que todo dia está lá no prato da maioria dos brasileiros? A chance de ela ter sido produzida aqui no Rio Grande do Sul é muito alta. A gente não está com a matéria pronta no momento. Vamos aproveitar então para falar do arroz, que é o tema da matéria que vai rodar a seguir. Quais são as previsões para o arroz, Alexandre? É, o arroz também na largada, ele já foi plantado, semeado com um certo atraso em função de excesso de chuva naquele período. Então, houve um atraso no plantio que gerou uma preocupação grande aos produtores em função de problemas de desenvolvimento. mas, pelo menos, do último levantamento que nós fizemos em dezembro, já havia assim uma... já estava bem estabilizada a cultura, já tinha sido toda plantada e hoje ela está num... vamos dizer, está se encaminhando bem, né? O Rio Grande do Sul, que é um grande produtor, agora sim a gente vai conferir a matéria que mostra a força dos gaúchos na produção desse cereal. O Brasil produz por ano cerca de 12 milhões de toneladas de arroz. Esse mercado é abastecido principalmente pelo grão cultivado em terras gaúchas. O Rio Grande do Sul tem 1 milhão e 78 mil hectares de lavoura de arroz e representa sozinho dois terços da produção total do grão no país. Esse número corresponde, aproximadamente, a 8 milhões de toneladas ano. Cerca de 12 mil produtores participam do cultivo no estado, movimentando anualmente mais de 6 bilhões de reais. O desenvolvimento do setor deve-se, em parte, ao trabalho de pesquisa do IRGA. Aqui na estação de Cachoeirinha tem o desenvolvimento de novas cultivares, sempre procurando cultivares mais produtivas e de melhor qualidade industrial. Isso é levado através do nosso trabalho todo com sementes, em todo o estado, nossa parte de certificação e laboratórios. Isso vai chegar a produtor de arroz comercial, uma cultivar muito melhor em termos de qualidade e produtividade. Uma técnica do IRGA vem aumentando a produtividade de lavouras gaúchas. É a rotação de soja e arroz. A rotação de cultura nada mais é do que o cultivo da soja em ar de arroz, com o intuito de preparar, de suprimir o banco de sementes, de plantas daninhas, e diminuir o risco de resistência e pragas dentro desse contexto. O início da colheita do arroz gaúcho ocorre no final de fevereiro e segue até abril. Apesar da ajuda da tecnologia, a produção depende muito das condições climáticas. Esse ano nós iniciamos, a safra começa mais ou menos a partir de setembro. Então nós tivemos um setembro e principalmente o mês de outubro muito chuvosos nesse ano. Então isso atrapalhou um pouco, principalmente o plantio do arroz, o início do plantio do arroz. Mas depois, o mês de novembro e dezembro foram mais secos. Então para o arroz a condição climática tem sido muito boa, exceto esse primeiro período que atrapalhou um pouco o início da semeadura. E tomara que o tempo favoreça a produção desse alimento, afinal ele faz parte do prato mais popular dos brasileiros, que não pode faltar na mesa. Bom, junto com a soja e o milho, o arroz é um dos grãos mais cultivados aqui no Rio Grande do Sul, só que os produtores reclamam muito, reclamaram muito nos últimos anos do preço, né? Alexandre está aqui conversando com o Alexandre Rocha Pinto, da Conab. Como é que é a previsão para esse ano? Tem preço melhor ou continua difícil? É, o preço está, hoje ele está no limite do custo de produção. Os segmentos, as entidades envolvidas com arroz já estão se mobilizando para que a Conab ou que o governo tome alguma atitude, alguma providência em termos de favorecer os produtores para evitar que esse preço caia mais ainda do que já está. Hoje está na faixa de R$ 36, R$ 37 e a tendência está muito estabilizado, assim, num patamar muito baixo. A Conab está comprando? Não, ela não está ainda comprando, porque isso aí depende de uma demanda do setor, toda uma série de procedimentos, né? Mas ela está sempre atenta a qualquer eventualidade que possa ocorrer. Porque comprando ajuda a aumentar o valor, porque reduz a demanda, a oferta no mercado. Sim, reduz a oferta de produto, exatamente. Perfeito. Torcer aí, então, para que o tempo ajude, né? E os produtores possam colher o grão com tranquilidade. Muito obrigada, Alexandre, pela sua participação aqui no Panorama e até a próxima. Boa noite. Boa noite. E veja depois do intervalo, agricultores do Alto Uruguai comemoram aumento na produção dos parreirais. E tem ainda a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado, em instantes. A sexta-feira vai ser mais um dia de tempo instável em boa parte do Estado. Vamos ver no mapa. A previsão para amanhã é de pancadas de chuva a partir da tarde na metade norte. Mas essa chuva deve ser passageira e cai em pontos isolados. Já no sul, uma massa de ar seco mantém o tempo firme e as temperaturas continuam altas em todas as regiões. A máxima chega aos 31 em Porto Alegre e aos 32 em Cachoeira do Sul. Já na praia de Cidreira, no litoral norte, os termômetros marcam entre 22 e 28 graus. E o tempo nos últimos meses ajudou os produtores de uva lá no Alto Uruguai, que comemoram a safra 2018. Apesar da redução no número de parreirais na região, nos anos recentes, a produtividade e a qualidade da fruta são destaques da colheita. Em Erestim, a estimativa é de aumento de até 15% na produção, na comparação com o ano passado. Cultivar a uva por aqui é mais que uma tradição. Os primeiros parreirais da família Centenaro foram plantados há mais de meio século no interior de Erestim. A cidade da região do Alto Uruguai se tornou referência nos últimos anos no plantio da fruta para o estado, principalmente para aquela que será usada na produção de vinho. Esse ano foi boa. A expectativa é de aumento de 10% na produção. Como o inverno foi curto, acho que o ano passado foi um bom inverno, bastante frio, esse ano ela brotou melhor. De acordo com a Secretaria de Agricultura aqui do município de Erestim, a expectativa neste ano é de colher uma safra entre 30 a 40 toneladas por hectare. Isso porque neste ano a uva foi considerada pelos agricultores como uma uva de melhor qualidade e, claro, muito mais saborosa. A safra da uva deste ano, ela promete uma boa safra, com 10 a 15% superior ao inverno passado. E isso também com o valor de mercado vai agregar uma renda. A uva está de boa qualidade, está boa para tanto consumo in natura como para a fabricação de vinhos. Mas de acordo com dados da Emater, apesar da fruta estar melhor, graças ao frio e a chuva que vieram nas proporções corretas, a área total do plantio apresentou uma queda de quase 50% na última década. Em 2008, eram 180 hectares plantados. Agora, são apenas 87. Já a principal explicação para essa queda seria a falta de mão de obra no campo para o plantio e colheita da fruta. Mesmo assim, a entidade afirma que este ainda é um bom investimento para os produtores. Se você vai comparar com as culturas anuais, milho, soja, enfim, nós observamos que por área, o rendimento por área é muito maior. Se nós falamos em uma média de 20 toneladas por hectare, vamos colocar em uma faixa de 2,5, é 50 mil reais de rendimento por hectare. Ainda nós temos mais de 50% das uvas sendo consumidas em Erechim, por exemplo, que vende fora. Então, está aberto aí para muitos produtores que querem investir nessa atividade. E agora, a gente retoma aqui no panorama o quadro digital que discute temas relacionados aos negócios online. E o assunto em destaque hoje é o planejamento de vendas. Até porque o início de ano sempre é um bom momento aí para definir as metas de 2018. E quem conversa com a gente sobre isso é o consultor em gestão de vendas, Marcelo Moren. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Bom, na hora de fazer esse planejamento aí das vendas para o mercado digital, o que é importante levar em conta? Primeiramente, a carteira de clientes da sua empresa. Então, é o ponto de partida do planejamento de vendas. Entender o perfil dos clientes, identificar o que caracteriza os melhores clientes da empresa. Porque a partir disso, a gente consegue olhar para o mercado, olhar novos clientes que se parecem mais com os nossos melhores clientes. Então, esse é o ponto de partida. Por que é importante classificar os clientes? Aí você falava quantitativamente e qualitativamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não pode tratar os diferentes como iguais. Se costumava dizer muito que o cliente sempre tem razão. Na verdade, alguns clientes sempre têm razão mesmo que não tenham e outros nunca têm razão mesmo que tenham. O que define isso? O valor dos clientes. Isso é baseado em características tanto qualitativas quanto quantitativas. Algum exemplo que você possa dar? Exemplo. Pega, por exemplo, os bancos. Como é que os bancos trabalham? Todo banco tem lá um tipo de serviço, prime, ouro. É um serviço especial que é voltado para um perfil, um determinado perfil de clientes. Esses clientes são o quê? Os clientes de maior valor do banco. Então, eles destinam a melhor qualidade de serviço para esses clientes. Por quê? Porque eles geram mais receita para o banco. E como fazer para gerenciar melhor esses indicadores de venda, que às vezes fica meio confuso, a pessoa não consegue controlar e planejar o seu negócio? Tem duas coisas que são fundamentais nisso. Primeiro, processo, qualidade de processo, de gestão. E, em segundo lugar, tecnologia. É impossível gerenciar indicadores, especialmente indicadores em grande escala, sem suporte de tecnologia e processos amparados por essas tecnologias. Com a sua experiência de mercado, quais são as dicas que você daria para quem está começando um negócio online, pequeno, talvez, voltado para vendas? Como pensar as metas e o nicho de mercado para se dar bem, ser bem-sucedido nessa área? A primeira coisa é entender quem é o cliente. Se você não tem nenhum cliente, se você está começando o negócio do zero, definir bem e identificar onde é que estão as melhores oportunidades. Se você já tem um negócio com alguns clientes, já tem algum histórico, analisar o perfil desses clientes para, então, identificar onde é que tem mais clientes iguais aos melhores. Está certo. Muito obrigada, então, pelas suas dicas e pela participação aqui no programa. Boa noite. Obrigado. Boa noite. E assim a gente encerra hoje o Panorama. Voltamos amanhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite. Boa noite.